Música Meu povo, bebamos água Água filtrada da melhor qualidade Esta expressão, vox populi, vox dei, é muito antiga Há quem atribua a sua origem aos antigos poetas e filósofos romanos Do tempo do império romano E há quem diga que ela tem origem na vulgata Tradução da bíblia para o latim Numa adaptação dos discursos profeta Isaías Bom, aqui não interessa muito esta origem Interessa é a frase mesmo Voz do povo, voz de Deus Que geralmente se relaciona com as grandes manifestações populares Sejam elas do povo mobilizado De multidões mobilizadas Para quaisquer eventos Dizendo e pensando mais ou menos as mesmas coisas Seja quando o povo se manifesta Sem grande demonstração Do que babucia Através das pessoas Escutando e falando umas para as outras Ou então Naquilo que popularmente se chama de boato De fofoca Construindo imagens das pessoas E construindo concepção de uma determinada realidade Aí se diz Voz do povo é voz de Deus Isto é Quando o público se manifesta Deus se manifesta Por detrás Do que o povo fala É claro Que levando a sério esta frase Não dá para entender Que ela diga tudo No tempo inteiro Que ela seja verdadeira Antes de continuar Por favor Lembrem-se Por favor De se inscrever Aqui no canal Há muitas pessoas Que assistem Mas poucas Se lembram De se inscrever De darem likes De ativarem o sininho Para receber As notificações As postagens Dos nossos vídeos E dos nossos programas Aqui Também de comentar Há comentários muito preciosos Por favor Entreguem-se A comentar Inclusive o próprio O próprio programa O próprio conteúdo Aqui Demonstrando que Assistiram por inteiro Que aproveitaram Que concordam com isso Discordam daquilo É muito importante A participação Porque isso Nos educa Na reflexão Comunitária Na reflexão Coletiva Por favor Façam isso Nós precisamos Disso aqui no canal Precisamos ampliar O alcance Do nosso canal E fazendo assim Isto nos ajuda Muito Aqui no nosso trabalho Por favor Então eu tenho Para afirmar O seguinte Esta frase A voz Do povo É a voz De Deus Nem sempre É Verdade E quando Não é verdade Não é verdade Primeiro ponto Quando as pessoas Se reúnem Em torno De ideias E praticam ações Ridículas Exemplos O caso Do meu povo Quando eu digo Meu povo Povo gaúcho Que em Porto Alegre No ano passado Se remiram Numa determinada esquina Com celulares Voltados Para o espaço Clamando Aos ETs Aos Estas Terrestres Da imaginação Deles Projetadas Para o espaço Em favor De intervenção Militar Em favor De De ditadura Em favor Da reeleição De Jair Bolsonaro Muita gente Inclusive Gente de dita Culta Gente universitária Gente com formação Académica Ridícula Só porque Há muita gente Não quer dizer Que é a voz Do povo E nem Que essa voz Disto que é dito O povo Represente O povo E seja a voz De Deus Isto é Ridículo Isto é Inaceitável Isto Não Condiz Com Os fatos E com a realidade Como seria Também o caso Do quebra-quebra Do vandalismo Do terrorismo Praticado No dia Oito de janeiro Contra os Três poderes Da república Em Brasília Muita gente Mais de quatro mil Pessoas Talvez até mais Muita gente Está para dizer Que é o povo E tem gente Que diz Que é gente de bem Que é o povo Que representa o povo Com as suas aspirações Democráticas Nada disso Porque aquilo foi Depredação Das coisas Do próprio povo Das pessoas Do povo Que existiram Antes de nós Que contribuíram Para a construção De Brasília Dos três poderes Dos nossos contemporâneos Dos que virão Depois de nós Não pode ser A voz do povo Rebentando as coisas Do povo As coisas Da república República Que aliás Quer dizer Do latim Res Coisas Pública Do povo Coisas do povo Então não é a voz Do povo E portanto Não é a voz De Deus De jeito nenhum É a voz De Deus Está mais Para ser Voz satânica Do que voz De Deus Está mais Para ser voz Diabólica Da divisão Da violência Do ódio Da depredação Da devastação Do que A voz Do povo Então Há critérios Para se entender E eu me referirei Alguns deles Como também Não é a voz De Deus Quando o povo Quase que Em transe Com base Em fake news Com base No que viu Rapidamente Sem análise Criteriosa Sem responsabilidade Ética Pratica Uma violência Em nome De uma justiça Imediata Que não é Atribuição Do povo Ao praticá-la Pelas próprias Mãos Há muitos casos Na história Sobre isso Há muito A ser lembrado Como exemplo Mas eu tomo Aqui o caso De Fabiane De Jesus Espancada Até a morte Em 2014 Em Guarjar No litoral De São Paulo E foi isso Inspiração Para a novela Travessia Da Globo Que ocorreu Neste ano Ainda Começou no ano passado Terminou neste ano Se não Me engano Ali uma pobre Mulher Confundida Com uma sequestradora Envolvida Com magias Simplesmente A confusão Serviu de critério A uma massa Desencadeada Uma massa Endiabrada Uma massa Enfurecida Uma massa Que parecia Uma tropa Um gado Atropelando A pauladas A pedradas Uma pobre Mulher Que morreu Indefesa E sem direito A justificar Que ela Não era Quem pensava Aí não é A voz Do povo E muito menos A voz De Deus Quer dizer Aglomerações Em forma De De gado De tropa Não se refere A voz Do povo Então é preciso Ter cuidado Com a aplicação Desta frase Nesses casos Porque fake news É exatamente O contraditório Ao que deve ser O conteúdo Da voz Do povo Que deve ser A verdade Isto é Coincidência Das ações Com A verdade Dos fatos Em si E não de acordo Com os sentimentos As emoções Os preconceitos E as demências Populares Outro caso Que não dá Para levar a sério Esta frase Como sendo Voz Do povo E voz De Deus É o caso Do povo Quando se omite Seja por Qual for A razão Seja por Manipulação Ideológica Através Da mídia Através Da religião Através Do esporte Através Da família Através De dogmas Através Do que for Que leva O povo A se omitir Quando deveria Enfrentar As lutas Quando deveria Se unir Quando deveria Se dar os braços Se omitir E levar Um país Todo a tragédia No Brasil Aconteceu Muitas vezes Isso Com o povo Indo para casa Se omitir E deixar Deixar Os lutadores Na mão Sem O apoio Sem a solidariedade Sem a luta Porque se acovardou E demente Acreditou Nos mentirosos Nos opressores Acreditou Naqueles que O usavam Usavam o povo Contra ele mesmo Lembro-me Bem presentemente O caso do presidente Salvador Allende No Chile Cuja morte Se comemora Nesse 11 de setembro 50 anos O presidente Salvador Allende Foi traído Pelo seu partido Traído Por uma porção Significativa Da aliança Da coalizão Da união popular Que lhe dava apoio Traído Pelo congresso Nacional Traído Pelo generais Das forças armadas E traído Ele conclamou O povo Ele chamou O povo Da sacada Do Palácio La Moneda Através Das ondas Das rádios Mais potentes Até que Uma delas Foi bombardeada Pelos militares Seus traidores O povo Não apareceu Os trabalhadores Não deram A cara Não vieram Como era Do seu dever Da sua obrigação Do espírito Da sua classe À frente Do Palácio Para defender O presidente Defender O novo projeto Da nação E com isto O país Afundou Mergulhou Profundamente Nas trevas Da ditadura E No massacre Imposto pelo Imperialismo Internacional Com a ajuda Dos generais Traidores Da pátria Claro que Há explicações O povo O povo todo Foi massacrado Foi Foi impelido A omissão Pelas mentiras Pelas calúnias Inclusive Dos democratas Ditos cristãos As igrejas Que chamavam A luta E o governo Do presidente Salvador Allende De caos Quando na verdade Ele queria Justiça Econômica Justiça Social Distribuição De riquezas Com os trabalhadores Que se omitiram E com isso Ele acabou Morto O presidente Salvador Allende Aí A omissão Popular O silêncio Popular É uma fala Sem dúvida Uma fala De quem se acovarda Uma fala De quem não assume O seu compromisso De classe Uma fala De quem não assume A sua relação Com a pátria E a entrega Para ser imolada Na mesa Dos ladrões Internacionais E por último É o caso Do povo De multidões Que imola A sua racionalidade A sua inteligência A sua capacidade De análise 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 Que o ser humano Vem conquistando Depois de Milhares de anos De aperfeiçoamento Do cérebro De aperfeiçoamento Do conhecimento Da ciência Ciências humanas Enfim O ser humano Se embota Dá macharé No conhecimento Abraça O terraplanismo Abraça As trevas Da ignorância E passa E passa a acusar De inverdades De fake news De mentiras A quem estuda A quem se empenha A quem busca Conhecer a realidade Para atuar no mundo Com conhecimento Quando isto acontece Ocorre O que nós Acabamos De ver Até o ano passado No Brasil Ou até o início Deste ano Com o fascismo Que se serve Das trevas Que se serve Do oculto Das tramóias Das armações Contra o povo Para dinamitá-lo Mesmo que conclame A ele Mesmo que precise Do povo Para depois Destruí-lo Isto Ocorreu E Multidões De pessoas Correndo Atrás De Motociatas Correndo Atrás De Mito Correndo Atrás De Ídolo Não Quer dizer Que multidões Eram A voz Do povo E a voz De Deus Muito menos Então é preciso Muito cuidado Como neste sentido Também dá para acrescentar Que Há muitas Atividades Que reúnem Multidões Que não levam a nada A não ser Histeria De um prazer Imediato Um prazer De consumo Prazer Burguês Mas quando Conclamadas Quando chamadas Essas multidões Elas satisfeitas Com o que Bebecidas Bêbadas De ópio Ópio ideológico Ópio político Não Fazem uso Das possibilidades Das possibilidades Que tem De se mobilizar E fazer o povo Falar Isto Muita gente reunida Aplaudindo Dançando Não quer dizer Que isso seja A voz Do povo E a voz De Deus Pelo contrário Enquanto Enquanto Esta gente Faz isso Muitas Vezes Na história Do Brasil E da humanidade Aqueles Que odeiam O povo Se aproveitavam Da seu estado De diversão De seu estado De elevação Para golpeá-lo Quando este saia Dos seus festejos Se dava conta Que vivia num mundo Em pedaços E Ensanguentado Então quando é que A voz do povo É a voz Do povo Quando é que A voz do povo É a voz De Deus Quando Primeiro Quando O povo Passa a ser Povo Em si O povo assume Que é povo O povo assume Que é povo Empobrecido Que é povo Favelado Que é povo Morando nos morros Que é povo Apertado Esprimido Esgalepado Em Transportes Públicos De péssima qualidade Que o povo Quando adoece É Esprimido Em Quartos Coletivos Em Ambulatórios Contaminados Maltratado Quando o povo É Nas ruas Desprotegido E em vez De segurança Tem polícia Miliciana Tem polícia Fascista Para perseguir Seja por causa Da cor da pele Seja por causa Da sua condição Econômica Seja lá Por que razão for Quando o povo Se der conta De que é povo Aí a voz Do povo Começa a se organizar Quando é povo Em si As condições Em que vive E começa a explicar Essas condições Começa a entender Que as causas Estão lá fora Dele E quem Fica com as causas Do povo Com os lucros Do povo Com as riquezas Que deveriam ser Do povo Aí o povo Vira Povo Para si Quando o povo Vira Povo Para si Exigindo Conjunta E coletivamente O atendimento Das suas necessidades Pressiona E vai Para cima Das diversas formas Inclusive de greves Faz parar Para que quando retome Retome Para si Aí sim Aí nós temos Uma voz Do povo Que é uma voz Do povo E que é a voz De Deus Cheia de energia Rica e intensa Em soluções Rica e intensa Em avanços Em favor Do próprio povo Aí nós temos A voz do povo Que é Dele E é A voz De Deus Também Por último Ao perceber A causa Das injustiças E unido Lutar Para destruí-la Isto Isto Ocorre a partir Da fase Do povo Do povo Para si Ele Começa A conversar A ler A debater A discutir Que as causas De sua miséria Da sua Destruição Da sua Falta De qualidade De vida São Por causa Da injustiça Não porque Deus Queira Não por causa De pecado Não por causa De moralismo Não por causa De pregação Não por causa De Mas por causa Da injustiça E aí Então o povo Pega A luta Contra a injustiça Nas suas mãos E vai Para cima Aí nós temos A voz Do povo E a voz De Deus Somente assim Que pode-se dizer E se falar Em voz Do povo Vox Populi Em voz De Deus Vox Dei É assim É que nós temos Que conquistar A nossa voz Nosso direito É falar Para nos construímos Enquanto povo Povo fraterno Povo solidário Povo que conquista E povo Que vence Abraços Proféticos E revolucionários E até amanhã Quinta-feira Às 19h Com o programa Conversa Ponto com Transcrição e Legendas Pedro Negri